Run, 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 oh, dealer's on me Quando não quer dois não briga, mas nóis tá pra soco Já mostrei pra ela que nóis é bigode grosso Firme na conduta, cola na sequência Calma, bebezona, se nóis saca, cê não aguenta Na nossa, dá milho educado, trava na madruga Facilitando todo procedimento Cê for vir com as vistas turvadas, pode me ajudar Pra vagabunda vai ser só lamento Que a área tira o desapego no peito, todo maloqueiro Cada zona bem sincera, do lado dos parceiros Tudo curto e verdadeiro, bizarro sobe o cheiro Sete bandidos da louca e nóis tá calma já sem freio Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa porta Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa porta O fato é que ela sabe que nóis mesmo é o pataco E pra esquecer ela que o dinheiro é mais forte Quase que desanda, me deixa tacado Roubou toda a brisa do beck que eu tinha fumado Eu tá com marcha, no eixo desse não é o bar das patroa E de repente quem me liga é a louca Querendo me trombar, beber um jipa Bateu saudade e eu te deixaram roxa Quer encostar no bololô, pontuar Bebeu umas doses, fuma um do melt De todos os lugares comigo que ama estar Pra desestressar, transa até as sete Foi no resgate da bandida aquariana Vamos ficar jogado no console da mecucha Ela na brisa mostra suas lentes brancas Mas quer mostrar a cor da calcinha que ela usa Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Gosta, cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa porta Vida muito louca, modelo chefe Na conta bancária agora parece um CEP Compro puta cara, talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro às vezes me causa até bad Vida muito louca, modelo chefe Na conta bancária agora parece um CEP Compro puta cara, talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro às vezes me causa até bad Tô no melhor momento e agora nem me importo Se cê não acrescenta na minha vida Quis mostrar que quando sobe ia roubar minha paz Todas essas neuroses resultava só em briga Se não colabora, vou fazer o que? Se eu tô no momento e várias querem viver Cê conta a história, olha nós aí Fazendo dinheiro sem precisar de você Esvaziei tudo no meu coração Agora meu bolso tá recheadão Tipo imã sempre tem várias por perto e as que tá vendo de longe me chamando na radiação Vidro fumê, ninguém me vê, meca serê, trombo menor, ligo CB Desbica milhas, festas ou de lá Várias no portão fazendo fila Pisar no freio que nós é poucas Olha o Gabi menorzão, tá de x6 levando uma Jamachou essa modelo e várias outras Tipo vida de celebridade Agenda cheia não é novidade Deixa os trancos fluir Deixa ela usufruir Tiro esse tempo e vou me distrair Fumaceira densa de melde Só mantendo sem deixar cair Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Quantas caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Quantas caminhadas sempre tá na nossa bota Fica à vontade, amor Se conforta na nave Aproveita a viagem Nós desenha a paisagem Mas vem sem carro Só tem maloqueiragem Whisky, marola e o ice Fumaça na cidade Nós faz um brinde e é gastar só Dom Perrião Com a melhor dama da noite, vende batom No Instagram fazendo pose, exibe o bundão E eu sempre tô melhor que ontem pelo mundão Tacando macha na evoca ou no mercedão Parei no sinal, manda duque pros menorzão Já quis ajudar mesmo sem ter a condição Sem se pagar só pra lembrar da revolução De ver os parceiro tocar nave e os foguetão Cb passou de áudio e construtou a milhão Na marginal sete bandidas, cinco ladrão E ela quer whisky, caipirinha, gelo e copão Acelerando a meca, nós vai fumando ice Aproveitando a vista bela da grande cidade Bobbeck, capate e o beck de trave Ela exibe o silicone no teto da nave Tanta grana, tanta fama chega a me dar bed Tanta gente mentirosa finge que me ama Nas minhas doites solitárias vocês me esquecem Quando eu posto na balada aí vocês me chamam Meu papo, falsidade é mato Vou chegar no pódio, sei cuspir no prato Sei da onde eu vim, por isso que sou grato Tudo que eu passei, teve razão, isso é um fato Mas cê tá ligado, nó tirou de aprendizado Sofrimento do passado é motivo de nó estar aqui Firmão, vivão e vivendo, um brilho aos nossos veneno Tava me fortalecendo e só agora eu persegui Passada, cara diferenciada, brinquedo nessa livrada Pus bico é um soco na cara, vagabundo não entende nada Samba na laje, foot na quadra A vida mudou, deu uma revirada Vou sacar robô, ela tá entucada A nave é dois lugar, só cabe a cunhada Que tava comigo na fase do nada Se hoje eu tenho tudo, ela tá montada No melhor momento só vai tá os das antigas Do tempo do prego, vendendo chinelo Só quem colou no barraco vai tá no castelo Se essa mina é marreta, eu vou quebrar seu erro Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Outras caminhadas sempre tá na sua bota